onde se presta o verdadeiro culto a Deus. Então, vamos ler o que disse Paulo na sua epístola, que na verdade já falamos, foi Tércio escrevendo, Tércio escreveu, acredito que Paulo ditando, falando, Romanos capítulo 12, versículo de número 1, disse Paulo, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja o teor desse texto. O sacrifício, agora, vivo, não eram mais os animais que eram mortos, pedaçados, apresentados, diz que agora, disse Paulo, o nosso corpo por sacrifício vivo, este corpo santo, agradável, que é o nosso culto racional. Então, o nosso corpo apresentado, santo, de forma agradável, de forma agradável, sem estar aqui, debaixo de uma obrigatoriedade, este corpo, por sacrifício, não como, por sacrifício vivo, santo e agradável, ele tem um culto que é racional. Então, o verdadeiro culto, que se presta a Deus, é um culto, é uma adoração, é uma entrega, é uma comemoração, com entendimento. O culto, no contexto apresentado, é um conjunto de ritos e elementos para adoração a uma divindade. Foi o que eu encontrei como culto. Perdão, não no texto aqui. Foi o que eu encontrei como definição de culto. em especial, na Grécia, onde o contexto de romanos estava inserido. Então, não se presta culto a Deus, se não for de forma racional. Infelizmente, não é isso que nós vemos, nos lugares chamados igreja. Olha, os hebreus, tinham uma forma de cultuar. Eles tinham um santuário terrestre. Olha o que que disse Paulo em Romanos, capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Então, vai discorrer sobre o que era aquilo que eles prestavam, os seus cultos, com os ritos, os elementos, tudo isso que Paulo diz no versículo 7, os preceitos de serviço sagrado. de outra parte, isto era dentro do contexto judaico. De outro lado, aonde Paulo estava inserido ali na Grécia, desenvolvendo o seu ministério, Paulo disse em Atos, capítulo 7, versículo de número 22, ele diz uma outra forma de culto, agora já não era mais diante dos elementos dos ritos judaicos, agora era dentro do paganismo grego, ele diz, então Paulo levantando-se, Atos 17, 22, eu vou ler o versículo 23 também, então Paulo levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, versículo de número 23, porque passando e observando os objetos dos vossos cultos. Você veja, os elementos no culto, na adoração, na veneração, na homenagem judaica, tinha preceitos de serviços sagrados. Paulo volta agora e nos mostra o livro de Atos, em especial Lucas, relatando, diz que Paulo, quando chega ali em Atenas, ele disse, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ora, disse ele, pois esse que adorais sem a conhecer é precisamente aquele em que eu vos anuncio. Então, esta, nem da Grécia com os seus objetos de cultos e nem o judaico, o judaísmo, com os seus elementos no tabernáculo terrestre, é a verdadeira, é o verdadeiro prestar culto. O culto, o verdadeiro culto ao Eterno, ao Criador, é o culto racional, é o culto com entendimento. Não adianta abrir a Bíblia se a mente não estiver aberta. Não adianta ir a uma reunião e fazer um culto irracional. Um abençoado me disse, é, mas vocês se reúnem para prestar culto lá no Sarapuí. Longe de nós tal coisa se nós vamos no Sarapuí para prestar culto. Não precisamos ir ao Sarapuí para prestar culto. O nosso culto é racional. este é um culto racional. É uma prestação de homenagem, de agradecimento, de louvor. Este é uma reunião. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, estamos prestando o nosso culto racional. Há um entendimento. Você está entendendo o que eu estou te passando aqui, o que eu estou falando, o que estamos lendo? Nada adiantaria eu marcar um encontro com você e bater nos pandeiros, sair pulando, bater cabeça. Um fala uma língua, outro fala outra. Um babel, ninguém se entende. O que se fala lá na frente está totalmente fora do evangelho. Isto não é um culto racional. Paulo já havia explicado isso aos corintios. Deus não é Deus de desordem. Tem que haver uma ordem, tem que haver uma decência. verdadeira homenagem, a verdadeira homenagem, tem que ter racionalidade, tem que se haver um entendimento, tem que ser algo que traga nutrientes, sabedoria e entendimento para que haja edificação ao corpo de Cristo. Então, isto é que é prestar o verdadeiro culto, uma verdadeira homenagem, uma verdadeira devoção, um entendimento aonde o evangelho vai nos instruindo. Nós somos guiados, nós somos treinados pelo evangelho. Deus, desde o antigo pacto, já se manifestava contra este culto de hipocrisia. Eu vou escrever aqui Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha só o que diz. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos a lei de nosso Deus, vós o povo de Gomorra. Olha como que estava Sodoma e Gomorra. Veja só, versículo de número 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas às vãs. O incenso é para a minha abominação. E também as festas das luas novas, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. Então veja, que não mudou muita coisa e apenas uma mudança geográfica. Porque todo o ajuntamento hoje, fora do conhecimento da graça de Deus, é esta convocação das congregações, onde Deus não suporta a iniquidade feita com o seu corpo, que é a sua igreja. O evangelho da graça de Deus sofre um insulto, uma banalização. eles fazem um entraje ao espírito da graça. Paulo disse isso aos hebreus, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre por testemunha de duas ou três pessoas. De quanto mais severo o castigo vocês julgais, vocês serão merecedores, aquele que calcou os pés dos filhos de Deus e ultrajou o espírito da graça. As convocações hoje, e eu estou lendo um texto em que foi dito para os príncipes de Sodoma, para o povo de Gomorra e que iam para essas congregações, para os seus ajuntamentos solenes, pensando em estar fazendo algo, Deus disse a eles, não continueis a trazer ofertas vãs. Abençoado, qualquer reunião que se chama culto a Deus, se não estiverem em mim com o pacto da graça de Deus, não há vínculo com a sã doutrina. Posso utilizar aqui as frases de Jesus nos dias de sua carne, honram-me com a boca, mas o coração está longe. O que se faz nessas congregações, nesses ajuntamentos, é a mesma coisa que os príncipes de Sodoma e o povo de Gomorra estavam fazendo, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim uma abominação e também as festas da Lua Nova, os sábados, a convocação das congregações de Sideus, eu não posso suportar iniquidade associada a um ajuntamento solene. O ajuntamento dentro do sistema está associado a iniquidades, estão ultrajando o espírito da graça, vendem Cristo o dia todo, todo dia e o dia inteiro. Se mercadejam a palavra da graça de Deus, se ultrajam, se banalizam, o sacrifício de Cristo não tem nenhum valor porque o Deus é o ventre, o que é negociado são vidas, são bolsos, são valores e que não somos valores éticos cristãos baseados na liberdade e como eu disse há um dia atrás, a liberdade é o sagrado direito conquistado pela graça de Deus, foi para a liberdade, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então as pessoas dizem, vai ter culto lá na minha igreja hoje, culto de que? Culto de libertação, ei, alô, mas o culto não é de libertação, o culto é racional. Libertar o que? Libertar uma natureza caída? Libertar as paixões desenfreadas da carne? Quando na verdade a única coisa que faz os impulsos da carne ser mortificado é a graça em que Paulo escreve a Tito dizendo, Tito, a graça de Deus se manifestou educando-nos para que renegadas a paixões possamos viver no presente século sóbrio e piedosamente? Não existe culto de libertação para a carne? Também não existe para o espírito? O culto é racional para entender que a sua carne não deve ditar as regras e que o teu espírito alimentado com a sã doutrina numa divisão da espada de dois gumes separando juntas e medulas colocando a carne no lugar da carne e o espírito no lugar do espírito o espírito governando o teu corpo dizendo a carne para ficar no lugar dela fora disso tudo isto é um ajuntamento solene associado à iniquidade culto de libertação culto das senhoras meu amado culto das senhoras a palavra culto quer dizer devoção homenagem adoração reconhecimento culto das senhoras culto dos jovens culto dos varões culto de quebra de maldição culto do encontro dos vasos culto da vigília não, nada disto é o verdadeiro prestação a verdadeira veneração o verdadeiro vínculo numa comunhão plena com Cristo tudo isto como disse aqui são convocação das congregações e ele disse é uma associação de ajuntamento solene com iniquidade isto não tem nada a ver o culto é racional é aqui é na mente é com entendimento ele disse aqui se eu não me engano aqui deixe-me ver se é no versículo de número peraí eu vou achar versículo de número 3 Isaías capítulo 1 versículo 3 olha o que que o profeta inspirado por Deus estava dizendo o boi conhece o seu possuidor e o gilmento o dono da sua manjedoura mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende olha essa frase aqui como prestar culto a Deus sem o conhecê-lo foi o que Paulo disse na Grécia foi exatamente isto o que Paulo disse em Atos capítulo 17 versículo 23 olha aí olha aí porque passando e observando os objetos de vosso culto encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido porque esse que adorais sem conhecer é presente é precisamente aquele que eu vos anuncio Deus adorado sem ser conhecido como que se adora que se presta um culto que se faz um altar com objeto de cultos cheio de rituais cheio de paganismo em que o próprio Deus já não suporta Deus disse a aliança que eu farei com vocês depois daqueles dias não será como a aliança que eu fiz com os seus pais quando eu vos tirei da terra do Egito e eu não atentei para eles Deus não atenta para esse ajuntamento solene Deus não se manifesta tudo isto é carne é manifestação carnal é mentira é profecias da carne como que pode ter um controle sobrenatural da graça de Deus num ambiente onde as pessoas vomitam cabelo onde o pastor é o semideus onde um corre para um lado outro corre para o outro e toca pandeiro e profecias da carne aonde é que Deus está nisso quando ele rasgou o véu e esse ajuntamento solene associado à iniquidade costura o véu todo dia ao invés de tirar o véu eles colocam o tapa-olho ao invés de colocar a graça eles põem um remendo ou eles pegam um pano velho e colocam aqui transformando esse ajuntamento numa coxa de retalho um pedaço da lei um pedaço da graça um pouco de Moisés um pouco dos apóstolos um pouco da lei nada de graça isto é um ajuntamento solene carregado de iniquidade isto não é prestar culto isto é o culto da ignorância do paganismo isto é o culto do ridículo da falta de sabedoria da falta de entendimento adorando sem conhecer porque passando e observando os objetos de vosso culto você para um crente se você der uma brite e sacudir ele ele tem pé de coelho toalhinha setu uma benção revista da escola bíblica dominical ele tem migalhas do pão da santa ceia que ele não quis jogar no chão ele jogou dentro do bolso do paletó e esqueceu a mulher lavou mofou e ficou o pedaço ali ele tem a marca do sangue do suco na ponta da gravata que ele secou a boca mas ele não tem a palavra revelada nem imprimida na mente no coração o seu vínculo não tem nada a ver com Cristo nada nada há de semelhança nesses ajuntamentos não há nada semelhante com o corpo de Cristo que está sem ruga sem mancha sem mácula e sem defeito que somos nós o povo da graça de Deus aonde todo o carrapicho da lei lavou tirou tudo isso a porca ficou lavada a porca que era um adagio judaico a porca lavada não voltou ao vômito ela ficou limpa se colocar a pérola no focinho ela não dilacera hoje nós entendemos perfeitamente que nunca prestamos um culto a Deus porque ele não suportava aquilo tanto não suportava que naquele madeiro Yalxa disse Tetelestai chega está consumado eu vim para cumprir eu não vim para dar continuidade Paulo Brado em Romanos capítulo 10 versículo 4 e diz o fim da lei não é a continuação da lei não é mais esse ajuntamento solene desfazendo desmerecendo anulando a graça de Cristo Paulo Brado aos Gálatas ora eu não anulo a graça de Deus se a justiça provém da lei segue-se então que Cristo morreu em vão e vocês chamam isso de prestação de culto de homenagem de reverência vocês chamam isso de uma associação solene de adoração a Yal ao eterno é isto que vocês chamam de prestar culto veneração adoração anulando a graça de Cristo costurando o véu e edificando o que ele destruiu é isso Paulo disse aos Gálatas espero eu não ter corrido em vão vocês guardam dias meses anos então espero eu não ter trabalhado em vão entre vocês não o culto é de entendimento não importa quem fala importa o que se entende não importa se é sentado se é em pé se é na rua na chuva na fazenda ou numa casinha de sapé enquanto então o irmão me perguntou mas vocês não vão ao Sarapuí prestar culto não nós vamos nos reunir como igreja prestar culto é em qualquer lugar porque o entendimento ele atravessa fronteiras não tem parede ele é ilimitado no tempo e no espaço tem pessoas me ouvindo agora em Angola Moçambique Zairo Ruanda Egito Canadá Estados Unidos por todo o Brasil por quê? porque é um entendimento sem fronteiras porque a igreja é sem fronteira a igreja está aí na tua casa está dentro do teu carro no ônibus no seu telefone aonde há uma mídia digital e eu creio que é em todo lugar do mundo o culto racional está acontecendo porque o que se fala aqui entende aí porque hoje os teus olhos foram iluminados a mente de Cristo ativada e quando você ouve uma palavra que preenche o teu espírito entrando na divisão da alma e do espírito separando juntas e medula a expressão que sai dos seus lábios é Abba Pai que é o espírito de alça derramado em nossos corações então este é o verdadeiro culto não tem lugar quando nós vamos no Sarapuí nos reunir nós vamos nos reunir como igreja não vamos dizendo Deus está lá ele não está ele não está no Sarapuí pode ir lá agora é só cadeiras paredes equipamentos Deus está na minha vida Deus está na sua aí na sua casa onde você estiver nós vamos lá numa confraternização nós vamos lá para nos abraçar para tirarmos esse tempo que estamos já com saudade dos irmãos nós não vamos nos reunir para dizer vamos que Deus está lá não isto seria retroceder ao paganismo isto seria edificar o que ele destruiu isto iria levantar os sacerdotes novamente colocar o véu e a arca lá por trás não Deus está aonde você está ele explicou isso a mulher samaritana romanos João capítulo 4 versículo 22 a mesma frase que Paulo usou vocês adoram sem conhecer ele disse a mulher samaritana vós adorais o que não conheceis e disse Jesus segundo a carne nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus aí vem a frase mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes os que o adoram em espírito e em verdade veja aqui está a frase aqui adorar em espírito e em verdade não tem nada a ver com carne com exterior com presença cultual com ritual cheio de paganismo com celebração mensal tais quais bebida e comida celebração anual como festa de primícia festa natalina ou festa do cantata de natal entre outras baboseiras que se inserem aí no corpo de Cristo como observância e rituais ele disse mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes ah aqueles que entendem que é verdadeiro culto a Deus é o culto racional é o culto com entendimento disse Yalxa são estes que Yal procura para ser os seus adoradores versículo de número 24 Deus é espírito ah se ele é espírito ele não está limitado nem por tempo nem por espaço ele está aonde os seus adoradores estiverem e eu acredito que ele está na tua vida está na tua casa está na tua família está contigo esta noite embora você possa estar sozinho no teu apartamento na tua casa alguém que está aí numa solidão dentro do seu quarto você que está sentado na sua poltrona no teu sofá você que foi pro lado de fora pra não incomodar sua mãe pra não incomodar alguém que está dentro do sistema está aí com seu telefone com um fonezinho no ouvido pra ela não ouvir você está sendo impactado encorajado para entender que mesmo só você não está sozinho que como igreja de Cristo ele é o cabeça sobre a tua vida e ele se importa com essa adoração autêntica genuína e verdadeira porque foi isso que Alça disse Deus é espírito e ele se importa que os seus adoradores os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade não tem nada a ver com o exterior não tem nada a ver com uma presença ritualística não tem nada a ver com uma obrigatoriedade não tem nada a ver com um culto pagão com associação solene aonde as pessoas não se amam não se respeita aonde o interesse é financeiro não a hora chegou disse Alça em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade e foi exatamente isso que a graça nos fez nos mostrou quem verdadeiramente nós somos não por aquilo que ele pode nos dar porque ele já nos deu tudo eles nos deu entendimento olhos para ver aquilo que a religião tentou ocultar recebe aí Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade este é o verdadeiro culto a Deus este tem vínculo a Deus você não vai o culto qual culto se eles não abrem nem a bíblia isto não é culto isto é feitiçaria copo d'água depois da oração não é culto não há entendimento nenhum nisso ele disse quem crê em mim rios de águas vivas fluirão não é beber uma água da sedai cheia de cloro e onde um homem coloca uma mão faz uma bruxaria um feitiço um encantamento e me deixa dependente carregando uma garrafinha com água ele disse que rios de águas vivas ele apontava para o espírito que viria e que está dentro de nós e Paulo diz uma frase em Romanos 7 25 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu de mim mesmo com a mente eu sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne da lei do pecado então Paulo disse graças a Deus que de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus com a minha mente eu tenho prazer na lei de Deus olha versículo 23 mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei dos pecados que está nos meus membros 24 desventurado homem que eu sou quem me librará do corpo desta morte graças a Deus por nosso Senhor de maneira que de mim mesmo com a mente eu sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne então servir a Deus na mente no espírito com a renovação da mente como disse Romanos capítulo 12 versículo de número 1 e 2 rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional 2 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos este é o efeito do culto racional transformação pessoal transformai-vos pela renovação da vossa mente qual é o benefício experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus como eu disse eu não analiso a fé de ninguém até porque isso não é um sistema para impor nas pessoas que elas devem deixar de ir aonde elas acreditam que vai ter aquilo que elas buscam não eu estou aqui analisando o texto e de acordo com esta minha análise eu espero que você encontrou coerência em que você pode ir aonde você for entrar aonde você quiser louvar pular cantar e dançar se não houver entendimento este culto ele não tem vínculo com o Yau ele não tem vínculo com o Pai e a adoração é vã honra com os lábios mas o coração está longe você pode entrar numa vigília ficar a noite toda e passar o dia todo num culto de consagração de libertação se não houver um entendimento se a mente irracional se a mente de Cristo não estiver ativada para que a cada versículo aberto os olhos iluminados contemplem a grandeza das revelações este culto presencial não tem vínculo com o Pai e a sua adoração é vã agora você vai se você quiser porque nós não estamos aqui impondo estamos lendo apresentando o argumento para te fazer entender que antes só do que mal acompanhado que você sozinho com o Pai será sempre maior do que um banho de ignorância o meu nome é Geraldo Moraes vou ficando por aqui amanhã às 5h20 da manhã nós estamos juntos meus irmãos aí nossos irmãos lá da manhã alguns já estão dormindo que acordam cedo nós estamos juntos na manhã de confissão de fé um grande e caloroso abraço graça e paz e aí e aí Obrigado.